Rapaziada, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Pô, isso ajuda muito a gente, cara. Leandro Kumakura, o que significa o Twice pra você? Então, cara, nesses três anos aí de caminhada, eu vivia vagando, assim, pelo vazio da música. Porque, tipo assim, eu ouvi um pouquinho de rock, eu ouvi um pouquinho de pop americano. E, sei lá, eu ficava seis meses, um ano, até heavy metal, já fui escutar, fui escutar de pop. Eu não parava, eu não parava em estilo musical. Até encontrar o Twice, velho. Já são três anos aqui agora de puro crack, é o meu grupo ultimate, é isso aí, velho. Cara, pra mim... Não estou mais em condição de falar. Pra mim é um pouquinho diferente, porque eu sempre fui um cara do pop em todos os ramos que eu já passei. Tipo, desde o rock com Linkin Park, que é a banda da minha vida, até o pós, assim, tipo, tudo que eu ouvia sempre foi o pop e não foi tão difícil, assim, gostar de K-pop. Mas o Twice foi o grupo que me fez me apaixonar por K-pop. Falei isso hoje cedo, repito aqui. E eu acho que eu não estou tão hypado em uma era do Twice desde o meu auge ali, que eu me apaixonei pelo grupo. Eu acho que eu cheguei num ápice e aí a gente, porra, tudo se estabiliza, tudo tende a se estabilizar. E eu acho que desde o ápice da minha emoção ali, quando eu conheci o Twice, não exatamente quando eu conheci, mas aquela época em que eu conheci, eu acho que eu não estava tão hypado, cara. Sério, a expectativa está no altíssima. Teremos um retrô, né? Tudo indica. Tudo indica que teremos um retrô. E pros que acham que eu odeio retrô, né? Porque eu já reclamei de retrô várias vezes aqui na minha vida, eu fiquei muito triste do K-pop ter entrado em dois anos de retrô. Mas, cara, eu tenho gostado muito desses lançamentos Y2K. 60 segundos, hein, Kuma? Pro lançamento. 60 segundos. É. Primeiro react compartilhado aqui do canal. Vocês estão preparados, chat? Obrigado. Obrigado a todos os 60 pessoas presentes aqui. Faz muito tempo que eu não vejo tanta gente aqui na live, no horário exato de um comeback, cara. Obrigado, viu? Uma da manhã ainda, hein? Uma da manhã, cara. Uma da manhã, mais de 60 pessoas aqui na Twitch. Forte. Forte. Obrigado todo mundo que tá apoiando com bits e aqui, hypando. Participem. Participem do react. Aí, velho. O chat é de vocês. Cara, é a qualquer momento. É a qualquer momento. A contagem da contagem. Tem a contagem da contagem. Tem uns 5 minutos após 60 segundos? Não, tem um minuto após 60, não tem? Cadê uma hora? Cadê? Cadê? Caralho, tem que dar F5? Aqui no meu celular começou, cara. Começou. Dois minutos. Zico ou o tempo. E toma a contagem da contagem. Toma a contagem da contagem. Muziquinha. Relaxante. Eu vou ligar os bits aí até começar. Dois minutos de inspiração aqui. Dois minutos. Dois minutos pra pegar o desfibrilador, né? É. Tá tipo o início da minha live, né? Que tem um time de 5 minutos, acaba o time de 5 minutos e tem outro time. Perfeito. Não, isso aqui você pode colocar na edição, tá, senhor tema? Que é tipo assim, a gente no dia da estreia. Isso é muito forte. Tem que respeitar, pô. É. Não mandem bits durante o react? Calma, eu vou mutar. Fiquem tranquilos. Tô, coloca em 2x pra ir pro futuro? Tá maluco. Nada me faz clicar e mais nada nesse vídeo. Simplesmente o countdown também. É. Pô. Cadê o... 70 pessoas no estádio, Kuma. 70. Cadê o emojizinho lá do overheat, velho? O overheat me dá ansiedade, velho. Caralho, moleque. É que vocês não viram a prévia. Tem muita gente aí no chat que não viu a prévia ainda, cara. Porra. Cara, nossa, tá muito bom, cara. Tá muito bom o refrão, cara. Meu Deus. Eu vou até minimizar o chat e aumentar o power. Meu Deus. Atenção. É agora, 10? Em 5. Moleque. E agora? Meu Deus. Meu Deus, tá em qualidade baixa. É estreia, estreia. É estreia, estreia. É assim mesmo, então tá. Acabou. Aqui acabou. Tira a legenda. Ai, mano. A música tá muito boa, cara. Só essa batidazinha já acabou. Nossa. Nossa. Aumenta. Aumenta. E aí 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 A capacidade deles de colocar todos os figurinos fodas que a gente teve nos teasers do MV. E tem esse que não tinha vazado também. Olha o figurino vermelho, Kuma. Presta atenção. Que isso, caralho? A ponte. Que isso, caralho. Muito foda, um gato gigante, foda-se. Figurino velho, um figurino novo. Ele é bonito pra caralho pô. As parte da móvel são muito boas. Teve isso, não estou acreditando. Caralho, a Chewie fazendo essa parte Ficou muito bom também Descaneia Eu pausei, mas a Joion falou pra ficar até o final Deve ser o QR Code QR Code? Não dá pra sair na qualidade estourando Puta, agora? Ai Cara Calma Não consigo assassinar Tá aqui o MV É pra escanear o QR Code? Pega o QR Code É, vai, vamos descobrir Vamos descobrir o QR Code Eu não sei, eu preciso tentar Calma Ai Obrigado pelo pause Ai Meu celular não quer escanear, alguém escaneia pra mim, por favor Eu vou tentar, eu vou tentar, mas vamos tentar todo mundo junto Porque Ele não tá reconhecendo aqui Eu nem lembro onde fica meu aplicativo Sinceramente eu não sei se eu vou lembrar agora Eu não tô Ele não tá reconhecendo, meu É duro Eu quase instalei o WhatsApp aqui Peraí Nossa, é bom que o QR Code Ele me trouxe de volta a luz aqui Que eu tava me abalado Cara, eu amo Pô, é pré-refrão, sei lá, velho Sei lá, eu amei a ponte de pré-refrão Sei lá, o que que é aquilo ali, velho Eu tô abalado, mano Ai, o meu não vai reconhecer, chat Porra Vai pro Instagram Eu quero ver de novo Alguém escaneia Vamos ver de novo Alguém escaneia que eu quero ouvir Vamos ver de novo, cara O refrão, eu nem senti Entramos, saímos Cara O foda é que o inacreditável aconteceu, né Quando a gente viu esse teaser no concept Dos figurinos Eu jurava que nada disso estaria no MV Que tudo estaria nas versões do álbum E a gente recebeu tudo que a gente queria e mais Recebeu um figurino que a gente não sabia também A parte vermelha tá no vídeo O Y2K tá no vídeo O conceito preto do livro preto tá no vídeo também E tem outro conceito Eu matei tudo o que, cara? Cadê? Pô, ainda bem que eu troquei de versão Nada A versão arquive simplesmente não existe, velho Comentários, Kuma, sobre o MV Eu quero ver de novo Esse é o comentário Eu quero ver de novo Vamos ver de novo História, história História, calma Eu não consigo botar 4K em live Senão vai travar Tá, tudo bem Vai 2K humilde 2K humilde Cara, depois que a Digio entra ali Eu fiquei abalado Eu não vi rap Teve rap isso aí, velho Tem rap pra caralho A Momo faz rap Eu não vi rap Esse aqui vai ser outro MV pra você Do tanto que você não deve ter processado a informação Cara, eu juro pra você Pô, eu acho que eu nunca senti O que eu senti aqui Tipo, que é de ouvir essa música mil vezes no repeat, tá ligado? Mano, a música ela já me conquistou antes do refrão Aqui eu já sentia que não tinha como ela ficar ruim, pô Eu também senti a mesma coisa Pô, e a Cheon trouxe pro MV o que a gente tá falando das fotos, mano Ela tá muito fofa nesse vídeo Bizarro Nossa, isso aí acabou Essa parte é muito boa Aqui eu fiquei sem entender nada, pô Porque eu achei que ia ser a parte da Sun no refrão E esse é o início do refrão A JYP está aprendendo a não spoiler tanto as coisas pra gente Daqui eu já não analisei Olha Perfeito Pô, esse figurino é muito bom, tá? Olha isso Esse figurino é muito bom, velho Já que a Storm veio pra cá, a gente só recebeu o mimos no rap Eu não vi essa parte Primeira vez que eu tô vendo Bizarro Você tem que respeitar, tá? Você tem que respeitar Bizarro Eu só voltei a entender o que tava acontecendo quando tem a cena da Nayeon lá Dela entrando meio que no multiverso ali no Metaverse Cara, o MV é lindo, né? Eu achei que essa parte vermelha não ia estar a lugar nenhum, pô Os figurinos são muito legais, cara Nossa, veio a Sana, o que ela faz com essa parte aí, mano? Ela amassa Ela amassa Essa parte aí foi na hora que eu voltei a entender o que tava acontecendo A Chewie faz essa parte que a Sana canta nos dois primeiros versos e no final E ficou bem legal também A Chewie é um correndo com o martelinho Você que é um especialista, como que ficaram as linhas? Porque a impressão que eu tenho é que... Cara, você não me pergunte nada não, viu? Não, eu vou fazer uma pergunta melhor ainda E esse martelo sendo arremessado no gato sem contexto nenhum? Eu gostei pra caralho É o gato de Scientist É o gato de Scientist Ele tem algo Ele tem algo que eu não sei o que é O gato aparece em Scientist Ele tá na Thumb, pô Tem uma plateia de gatos assistindo a destruição do gato Perfeito, perfeito, perfeito E toma esse corte Nossa Pô, esse figurino é muito foda Ela apontando com os dedos aí, mandou calar a boca Pô, eu... Eu não entendi nada da dança agora Coreografia, eu vi zero da coreografia Eu vi zero também, zero Eu não vi nada da coreografia Simplesmente Eu vi zero E a foto da... De 2015, é isso? É impressão minha ou tem uma parte da música que uma delas cantei é a Zoe S? Não, calma aí, eu não sei Mas elas falaram que a Zoe S tinha... Tinha spoiler desse comeback Então eu não sei Cara, a única coisa que eu sei da coreografia da música De tão anestesiado que eu estou no momento É o L-O-V-U Aqui, ó Cara, eu não sei dizer minha parte favorita da música, pô Pô, pra mim é essa aí, velho Ó Ó, o pessoal tá mandando o link do QR Code O pessoal tá mandando o link do QR Code Eu vi, eu vi aqui Ó Minha, uma foto delas debutando, pô Mesmo Cabelo vermelho da... Pô, será que a tradução livre aqui vai funcionar? Dá pra dar uma enganada, né? Perfeito Perfeito Que você não pode esquecer mesmo que uma... Que se veja... Uma vez Onze Onze Twice Vamos juntos até o fim Eu te amo Saranhã É isso Até onde foi o... O React, velho? Que eu também não entendi Até o final da segunda? Até agora? O tema deve estar salvando aí Porque a gente tá no frenesi de maluco Eu espero que ele esteja salvando tudo isso E palmo com o nosso editor tema pra editar isso tudo É isso, velho Eu espero que sim Se não demitido, né? Calma aí Tô gravando Ele tá gravando Ele tá gravando Ele tá gravando Pode gravar Perfeito Perfeito Fica aí, velho Mano, eu tô... Pô, eu não consigo formular frases É isso que tá acontecendo É isso que tá acontecendo Nesse exato momento, velho Meu Deus O que tá rolando aqui? 1h20 da manhã Comeback do Twice Kiki Você tem que respeitar Entendeu? Preste atenção Um evento Momento Não posso gritar Minha mãe tá dormindo Pô, na moral Acontecendo aqui Perfeito Tem o resto do álbum ainda, Kuma Calma Eu quero falar Mas eu não consigo No momento que eu abro a boca As palavras vão embora, velho Calma É isso que tá acontecendo Calma Pô, eu quero ver o MV de novo Eu já tinha curtido essa foto aí do Insta Você tem que respeitar a minha história É necessário dizer o que foi achado desse MV aqui? Mano, eu não tô em posição de falar nada, velho Ai, cara Basicamente tudo que tava no trailer foi pro MV Cara, é o que aquele produtor disse, né? É, qualquer parte É, cantada pela Sana Vira uma Killing Party E como esse Talk, né Talk É muito bom, mano É muito bom Nossa Eu tô Eu parei Não vou mais tentar falar nada Aqui acabou A semana toda Menos segunda e sexta A gente faz lives ao vivo Lá na Roxinha Então, pô Se inscreve Dá uma passada lá Que a gente se esforça muito aqui com o canal Pra que você Conheça O nosso trabalho Tamo junto, mano Tamo junto, mano